Tio Tio Zero Tipo Zu, tipo Zulu É murro na tua cara, você já caiu É como o flow Detroit, só que essa daqui tu nunca viu É kit bravissando um brito, soberano no fuzil É popopou com bang Tio Tio Zero, melhor do Brasil Até queria pegar leve, só estunto, tá durão É porrada na tua face, aprendi com Zuzão Tu quebre de tom, mas soco na caixada do teu pulmão Até curto Detroit, só que o flow do Tio Tio Zero é bom, tó Tu tá querendo vir trocar Tu não sabe de nada Até deixe você tentar Tá com a delta marcada Eu Tio Zero, não deu de mim Cala a boca, só bagada Hoje eu recupero a Jami Depois da última vazada Provei X1 contra meu bom Se quiser pode chamar ganho Se eu não sei, eu não vou matar Tô em primeiro, em top-down Tem que vai me acelerar Lupa no Tio 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 Cinepon Só que tentar, nunca vou errar